Fala galera nerd, sejam bem-vindos a mais um react Eu passei o dia todo sem assistir nada de Vingadores 4, o Ultimato Muita gente não gostou desse título do Ultimato Que em inglês é Endgame, que seria final do jogo Pra mim é tradução mais ao pé da letra Mas isso será um vídeo, um próximo vídeo Se você quer um vídeo falando sobre o título, a polêmica do título que muita gente não gostou Até eu postei uma piada no Instagram falando que Ultimato é o que todo mundo Você sabe que a gente lá deve ter visto Então eu não vou repetir a piada aqui de uma maneira que eu não sei contar Então fiquem ligados que agora eu vou assistir em primeira mão O trailer oficial de Vingadores 4 Então dá o play, meu querido Paduan Preparar aqui a telinha Onde é que o Tony Stark tá? Velho, 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 meu Deus E a galera procurando todo mundo Ah, quem é esse ser? Onde que tu tava, Gavião? Porra! Meu Deus do céu, velho Que trailer Velho, tremendo começo ao fim Ultimato Como assim? Meu irmão Meu Deus do céu O que é isso? O que é... Caramba! O que é isso, meu Deus? Que trailer emocionante, velho Fez tudo o que você esperava assim Caramba! O que aconteceu depois? Fez aquele timeline O trailer fez seguir a linha dos acontecimentos Tony Stark tava no espaço Ele foi o único sobrevivente lá do espaço Ele na nave dos Guardiões da Galáxia Capitão América Viúva Negra Hulk Bruce Banner Thor Ele mostrou pouca gente que tava viva assim Que a gente achou que tava viva ainda E eles procurando Scott E do nada a Viúva Negra encontra o Gavião Velho Eu tô sem palavras É o que eu posso dizer sobre esse trailer Ultimato Foi um ultimato! O nome do trailer é a verdade Foi um ultimato pra você ficar Com a pulga atrás da orelha E ficar Caramba! O que vai acontecer? Meu Deus! Meu Deus do céu! Porque é demais! Velho! Que foda! Eu amei o trailer Não vou mentir Pra mim foi demais o trailer Então, velho Esperar mais um trailer Deu emoção Daquela tensão O filme está preparado pra ser tensão Vai ser um filmezinho Marvete Não Vai ser filme em tensão Ou a pegada Marvete Que a gente sabe que tem Mas vai ter uma pegada sucinta Você já sentiu que vai ser Vamos dizer um drama Mas vai ser bem dramático Bem Caramba! Todo mundo morreu, velho Vão o que? Vão pegar As sete esferas do Sheilong E vão reviver todo mundo? Não! Eles vão ter que arrumar uma solução Mas, velho Parabéns! Espero que vocês tenham gostado Desse react Mais um react aqui no canal Comenta aí o que vocês querem do react Vai que vocês querem Que eu faça um react De alguma coisa Que eu ainda não vi Muito obrigado Não deixa de compartilhar Com seus amigos E se inscrever aqui no canal Valeu, galera nerd Fui! E se inscrever aqui no canal